Olá, eu sou o Israel, sou o Scrum Master da Updata, e há três meses atrás, oito mentes se juntaram para formar o conceito da Updata Solutions. Nós somos uma startup de soluções tecnológicas focada em inteligência artificial, sendo composta por um Product Owner, um Scrum, um UX, um engenheiro, uma arquiteta, um marketing, uma designer estratégica e uma advogada. Juntos nós chegamos ao nosso amigo Pedro, de 30 anos, que é perfeccionista, introvertido e atua no desenvolvimento de algoritmos, de dados e desenvolvimento de softwares. Ele é muito entusiasmado com o seu ramo de atuação, porém contra algumas dificuldades que o impedem de fazer um trabalho melhor. Segundo Pedro, hoje as grandes dificuldades são se manter atualizado, visto que diariamente saem vários artigos com melhorias em todas as áreas da inteligência artificial, e encontrar cursos que não sejam superficiais ou cursos em locais seguros. Então, unindo isso a pessoas em prol de ideias e processos de forma social e econômica, nós apresentamos o ReadUp, idealizado por você, movido por nós. Bom, a ReadUp é uma plataforma inovadora para quem sempre precisa estar atualizado, afinal, aquilo que ontem era uma verdade, hoje já pode não ser, pois as informações viajam uma grande velocidade. Então, por isso, precisamos distinguir o verdadeiro do falso ou fake. Então, prosseguindo, temos as funcionalidades do ReadUp. Nosso aplicativo vai conter matérias, artigos, cursos com profissionais da área, aulas e até workshops ao vivo. Bom, mas agora você deve estar se perguntando onde iremos conseguir esse conteúdo e eu te explico. Iremos no que chamamos de base. A base nada mais é do que as universidades. Por que universidades? A base de estudos e pesquisas da sociedade vem de lá e com isso conseguimos novas técnicas para inovação também. Então, vamos contar com colaboradores do tipo professores, estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E como temos um compromisso com o cunho social, destinaremos 10% do nosso lucro bruto para essas instituições. Afinal, precisamos incentivar a pesquisa, pois essa área recebe um apoio governamental escasso. Mas, para que tudo isso possa acontecer, teremos um investimento inicial de R$ 100 mil, onde no ano teremos de gastos R$ 514.848, um lucro bruto de R$ 997.418,22 e um cunho social de 10%, portanto R$ 99.741,82, apresentando assim no final um lucro líquido de R$ 382.828,40. No quesito de acesso, temos três opções. A primeira é o nosso plano básico, que é gratuito e possibilita cinco arquivos por mês. E depois o anual e o mensal. Esses dois últimos possibilitam acesso ilimitado a todos os recursos e conteúdos que a plataforma oferece. E, partindo do princípio de que as mídias sociais é o marketing do futuro, a nossa divulgação vai começar por elas. Afinal, investiremos um capital considerável a fim de obter um grande impacto para alcançar o nosso cliente, que se encontra nas mídias e na internet. E também como forma de praticar o que chamamos de marketing de encantamento, entregaremos alguns mimos, como copos, bolsas, blocos, agendas, tudo isso com possibilidade de personalização e de origem reciclável. E para agregar significado, o primeiro I e o primeiro A do nosso slogan são maiúsculos, por fazer alusão à inteligência artificial. Nós optamos por read-up, por dar a ideia de leitura para cima, leitura rápida, conforme vêm os dados, e também por fazer link com o nome da nossa empresa, a data. As cores azul e roxa estão em todos os contextos da nossa empresa, porque simbolizam inovação e também criatividade. Legalmente, nós somos uma sociedade limitada, amparada por contratos e termos de autorização de uso e disponibilização de conteúdo. E por fim, a read-up, por meio da Data Solutions, apresenta conforto, segurança e qualidade. Então, no caso de maiores dúvidas, nos contate ou venha nos visitar. Venha você ser um Upper Solutions.